tô aqui como segurar a máquina da academia e pessoal oi tudo direitinho hoje sabadão com treinão de glúteo né Mônica aquele treino deixar aquela gota ainda mais perfeita mais bonita o musim redondinho empinadinho é isso aí galera vamos treinar com a gente né vamos lá vamos treinar marca compartilha chama o tio pai o avô todo mundo vamos treinar e treinar é saúde gente curte ativa o sininho que todo dia tem treininho novo aí pra vocês e o sininho ativa o sininho não pode perder um treininho hein gente se vocês pegarem firme né Mônica todo dia tem treino novo dividido por grupo muscular só não treina quem não quer e o treino completinho deixa aqui no dedinho tá pode ver se chutando só pra aquecer a você já ligou o microfone ele me avisa eu tô falando você toda doida isso aí aquecendo botei três plaquinhas mais ou menos 12 repetições de um lado 12 do outro peito aberto abre bem o tórax mantém o bumbum bem empinadinho isso aí deixa eu alongar bem desculpa acontece é ataquei o menino vou fazer devagarinho é tudo aqui ó tá o joelho sempre flexionadinho estabiliza só o movimento do glúteo e volta e volta e volta e volta vamos lá isso aí dois deixa alongar bem joga lá em cima fica um dois deixa alongar bem subiu alongar bem isso aí boa Mônica é isso 15 repetições a mesma perna que você fez 15 você vai fazer o recuo agora aqui ó segura a mãozinha aqui controla a descida só toca no finalzinho você vai tocar a pontinha do pé no chão segura tudo no glúteo ó subiu esmagando um não estende todo dois isso troca a mão bota essa mão aqui chega para lá vamos lá segura 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 pode tocar o chão vai com o joelho lá embaixo tá vamos lá tira a mão de lá segura só essa aqui isso e volta joga esse pé mais para frente ali ele faz força no seu calcanhar isso vamos lá subiu vai desce segurando segura 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 subiu é isso aí todo lá no glúteo dois isso aí travando o calcanhar contraindo a parte inferior do glúteo isso mônica segura a descida na descida que o glúteo trabalha ó faz excêntrica segura esmaga a subida isso mantém o tempo todo sob tensão glúteo abre mais seu tórax não deixa perder a lombarzinha aqui não isso mantém a sua lombar com a curvatura natural dela isso aí concentra 15 repetições isso segura a volta não acelera não despensa a descida ok outro glúteo agora no cabo entendeu vai aqui segura na mão pra dar a minha né a gente dá um apoio pra dar apoio e dizer que eu posso né segura você é possível que eu posso que eu tenho possível segura na mão de Deus que eu tenho força e fica no corpo tenta não flexionar muito o joelho senão você vai pegar aqui ó ele psoroso evita ele joga pra trás pra trás e pro lado isso aí isso aí a coisa importante que é o joelhinho não ultrapassar a perna do apoio sempre dela pra trás sempre dela pra trás isso aí papai pro céu ó esse pulvão perdido não tá fácil não mas ele vai chegar ele vai chegar ele vai chegar então assim lembra do que eu te falei da perna isso aí deixa fechar alongando bem fecha bem alonga contrai isso aí força, força, força respirar falta cinco vai cinco quatro alonga três deixa alongar dois vamos com a perna a gente tem mais força e a minha esquerda é mais fraca eu consigo você ficar melhor na direita todo mundo tem um lado que é dominante que a gente fala que é o lado dominante onde a gente faz tudo começa a andar com a perna direita sobe com a perna direita mão direita igual quem é canhoto por exemplo faz tudo com muito mais com a esquerda mas isso é trabalhado nos a melhora trabalhado nos exercícios laterais para poder igualar um pouco essa diferença o objetivo aqui o objetivo é ganhar força eu quero ter o pulmão tá sim mas eu quero ter força para viver muito para ter uma velhice com qualidade para eu poder ter bastante força articular para sentar levantar isso aí para os movimentos básicos né sentar, levantar agachar pegar um pezinho aqui subir uma escada e a perna é muito importante nesse momento quadríceps muito, muito glúteos todo mas principalmente o membro inferior eu faço exercícios pensando no bumbum que eu quero mas o meu objetivo mesmo é ter força nas pernas para que eu viva muito e viva forte é isso? é isso esse é o nosso objetivo principal sempre e perturbando o Rafael é claro né é verdade subiu soltei precisa descer tudo boa boa Mônica vamos 11 continua vai 12 13 14 bora isso aí garota isso calma deixa eu só te... chuta para cima chuta para cima essa mão vai destabilizar desse jeito? vem chuta tenta chutar você não vai conseguir ficar segurando senão vai ter que afastar mais a mão flexiona um pouquinho o cotovelo vamos embora afasta mais seus braços isso chuta desce tudo traz o joelho lá na frente e joga lá em cima vem para trás e para cima desce desce bora vai descansar o que? cinco minutos entra na perna e o outro lá embaixo lá embaixo alonga o glúteo com a boca vem abre o tórax Mônica não perde a lombar não vamos embora não tem a postura mais alto descansa só cuidar para não descansar muito sempre por causa do joelho ouviu? cuidar para você não comprimir muito essa posição por causa do joelho isso melhor cresce o corpo o risco cresceu a noite cresceu a noite ficou tonta vai senta vai senta um pouquinho apagaram a luz apagaram a luz apagaram a luz a noite chegou rápido o que que cresceu? não 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 tá morrendo? vamos lá tá morrendo? então continua tá morrendo? então se precisar a gente tá aqui mas só se estiver morrendo se estiver morrendo senta o pau tadinho não posso nem brincar nessas coisas mais não porque é mostrar os animais eu ia falar uma coisa antiga não posso esquecer cadeirinha abdutora drop set pico de dois ou bombão de dois tem as duas opções de fazer boa Mônica mantém sempre levemente o tronco inclinado a frente e a curvatura da lombar tipo isso aí vou diminuir 10 quilos e ela vai fazer a mesma coisa vai um dois isso quatro cinco seis começou a falhar? usa a mãozinha aqui na coxa isso dois dois tenta sempre manter os dois tempos mesmo quando estiver falhando tá? encosta agora isso vamos lá dois tempos um dois dois assenta a bagulha três quatro cinco seis sete oito nove dois dois gostosos enquanto isso enquanto isso eu posso ter eu posso ter oito de novo eu posso ter oito oito mas eu não tenho nada oito que eu fiz você eu fiz eu fiz eu fiz oito oito eu fiz oito eu fiz oito